O que nós fazemos, então, quando somos abençoados, irmãos? Nós tentamos tocar outras vidas. Dar testemunho do Deus vivo. Amém? Dar testemunho do nome de Jesus. Precisamos dar testemunho do nome de Jesus. Amém? Hoje eu trouxe a vocês a palestra, é no PowerPoint. Põe para mim, por favor, aí, pastor. Está dando para ler? Está grande. Eu estou chamando ninguém de cego, não, né? Está todo mundo lendo com facilidade? Amém? Presta atenção, queridos. Vocês vão ver agora o propósito da igreja. Amém? A igreja não é um fim em si mesma. Ou seja, quem está dentro é beneficiado, quem está fora, não. Não é assim. Quem está dentro é beneficiado para alcançar o de fora. Para botar mais gente para dentro da graça. Amém? Compreenderam? Essa era a missão dos apóstolos de Jesus. Deus colocou esse tema no meu coração bem forte, irmãos. Os apóstolos gritaram dos telhados até morrerem, até a morte. Vou mostrar isso na palavra de Deus para você. E também com um pouco da história da igreja. Amém? Diga comigo esse título novamente. Você vai entender porque eu coloquei gritaram dos telhados. Vamos ler juntos? Os apóstolos gritaram dos telhados até morrerem. Até o fim da carreira deles eles estavam gritando dos telhados. Gritando o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Avança para mim, por favor. Presta atenção, igreja. Nunca pararam de dar testemunho de Jesus, os apóstolos. Nunca. Mateus capítulo 10, verso 26. Essa é a obra da igreja. Vamos ler juntos, por favor, quem puder. Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Nem oculto que não venha a ser conhecido. Agora, em destaque aqui no verso 27, igreja. O que vos digo às escuras? Quem está falando é Jesus para os seus apóstolos. Amém? O que eu vos digo às escuras? Diga assim comigo, assim, dentro de casa. Amém? Lugar fechado. O que eu vos digo às escuras? Um lugar fechado. Quem mais, igreja? Dizeio a plena luz. Doutrinação de Jesus era em lugar particular. Mas depois de receber a doutrina, o que eles tinham que fazer? Ir para fora. Dizeio a plena luz. Leia o resto comigo. E o que se vos diz ao ouvido? Proclamai-o dos eirados. Proclamai-o dos telhados. Eirado é telhado. Vocês entenderam até aqui? Ele está dizendo, olha, eu partilho com vocês a palavra aqui em particular. Em lugar fechado. Talvez num cenaco. Talvez numa casa. Mas depois que vocês recebem a palavra, vocês vão para a luz. Lá para fora. Vocês estão ouvindo aqui, olha. Está vendo? Estão ouvindo aqui, escondidinho, aos pés do ouvido? Estão ouvindo minha voz aqui ao pé do ouvido? Beleza. Agora pedem o que vocês ouviram ao pé do ouvido? E proclamem sobre os telhados. Chega lá e grita. Vem alto para todo mundo ouvir. Quantos entenderam? Essa é a verdade de Deus. Isso aqui é evangelho em raiz, essência. Em essência. Em essência. A palavra tem que ir para fora. Nas quatro paredes. Tem que ir. Essa é a comissão. Amém? Vamos lá. Verso 28, igreja. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Tem bem antes aquele que pode fazer perecer. No Hades, tanto a alma como o corpo. Aqui não. Aqui é Hades não. Aqui é geêna. Lago de fogo e enxofre. Tanto a alma como o corpo. Aí Jesus fala com eles assim, ó. Verso 29. Por que que Jesus fala não temam? Não temam. Porque eu estou falando o evangelho para vocês aqui. Em particular dentro de casa. Mas quando vocês forem para a luz, lá para fora. Vai ter perseguição. Vai ter confronto. Mas não tema quem possa matar você fisicamente. Amém? Tema a Deus. Verso 29. Não se vengam dos pardais por um asse e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Diga assim, Deus está no controle. Amém? Avança para mim. Verso 30, igreja. Vamos lá. E quanto a vós outros? Até os cabelos todos na cabeça estão contados. Quanto será que eu tenho aqui na minha cabeça? Não sei. Quanto será que eu tenho? É uma média de 5 mil fios, mais ou menos, por cabeça. Talvez alguns tenham mais, não sei. O que é que Deus quer dizer com isso? Jesus está falando para eles assim. Jesus, pode ir lá para fora proclamar o Evangelho, mesmo correndo risco de vida? Porque o vosso Deus tem o controle de tudo. Não cai um passarinho no chão sem Deus estar controlando. Não é isso que Deus está falando? Coloquem lá fora, arriscando-se, que Deus está no comando. E ainda entendam que até os cabelos, as vossas cabelos estão contadas. A supervisão de Deus sobre cada um de vocês é meticulosa. Quantos entenderam? Guarda isso aí. Deus tem controle absoluto nas nossas vidas. E aí diz assim, no verso 32. Verso 31. Não tem mais pois, nem mais valeis vós do que muitos pardais. Verso 32. Portanto. Vamos lá, igreja. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. A gente sempre pensa nisso aqui como se fosse apostasia, né? Alguém que negou a Cristo. Está falando aqui de omissão. Quem for ousado de proclamar o nome do Senhor, vai receber honra. Quem se ocultar de falar o nome do Senhor, é desonra. O contexto fala de sair do oculto para a luz, para fora, para gritar nos telhados. Quanto se entenderam? Queria expressar uma realidade bíblica, evangélica, do evangelho, de Jesus Cristo para os seus apóstolos. Eles pagaram o preço? Pagaram. Receberam a comissão e encararam os perigos e todos eles, com exceção de João, todos eles, foram assassinados por causa de Cristo. Todos os apóstolos foram assassinados. Todos eles. Salve o João. Avança para mim, vamos lá. Aqui tem um filmetinho que vai passar rapidinho aqui. Presta atenção, de repente você nunca teve essas informações. Como é que morreu cada apóstolo? Cada um dos apóstolos, sabe? Tem conhecimento disso? Nem todos estão restando a sua palavra, viu? É na história da igreja, mas não tem na Bíblia. Então, rapidinho aqui, deixa rolar, por favor, pastor. Apóstolo Pedro. Tradição diz que ele foi morto crucificado em Roma de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor, cumprindo a profecia de Jesus em João, capítulo 21, 18 e 19. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, se vestia e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Apóstolo André. A tradição revela que sua morte foi encomendada pelo Império Romano, que estava descontente com a sua pregação, onde hoje é a Grécia. Ele estaria em missão na província romana de Acaia, onde foi crucificado. E assim como Pedro não se sentiu digno de morrer como Jesus, então foi crucificado em uma cruz em formato de X. Apóstolo João. Também foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a sua crucificação. E segundo a tradição, antes do Imperador Domiciano exilar João, ele teria sido jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso, vivo, sem nenhuma queimadura. João foi então preso para a ilha de Pátimos, local onde recebeu as divinas revelações do livro Apocalipse. Com a ascensão do Imperador Marco Nerva em Roma, ele foi libertado para retornar a Éfeso, onde nessa época tinha cerca de 90 anos de idade. E a tradição diz que ele morreu durante o começo do governo de Trajano, isto é, 98 d.C., sendo o único apóstolo a morrer de velhice em paz depois da perseguição durante sua vida. Apóstolo Filipe. As tradições cristãs sugerem que o apóstolo Filipe evangelizou na Palestina e na Grécia, mas desenvolveu grande parte de seu ministério na Ásia Menor, em Hierápolis. Nessa cidade, Filipe teria sofrido um terrível martírio, talvez crucificado e apedrejado, e sido sepultado. Apóstolo Mateus. E, segundo relatos, o apóstolo teria percorrido a Pérsia, Judéia e Etiópia, onde veio a ser morto. A causa da sua morte teria sido por um ferimento causado por uma espada. Apóstolo Tomé. Existem relatos de que ele morreu a flechadas na Índia, enquanto estava orando durante uma de suas viagens missionárias para estabelecer a igreja lá, a mando do rei de Milápura, na cidade de Madras, no ano 53 d.C. Apóstolo Simão. Pouco se sabe sobre Simão, também chamado Zelote, além da sua origem natural de Caná da Galiléia. Não há detalhes sobre a sua morte. As versões sobre a sua execução divergem. Na cruz, ou, segundo outras tradições menos seguras, queimado vivo em uma fogueira na Armênia. Já a tradição católica diz que Simão foi martirizado, sendo cortado ao meio vivo por um serrote. Apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Foi o primeiro apóstolo a ser morto e o único a ter um relato da Bíblia sobre o acontecimento. Ele foi decapitado a mando de Herodes por volta do ano 44 d.C., na mesma ocasião em que Pedro havia sido preso. Apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Missionário na Palestina, E lá teria sido crucificado, assim como Jesus, no ano 62 d.C. A outra hipótese levantada pelo historiador Flávio Joséfo é que ele teria sido apedrejado até a morte, a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos. Apóstolo Judas Tadeu. Segundo a tradição, o apóstolo teria evangelizado na Judeia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga, e teria sido martirizado no ano 70 d.C., linchado a golpes de lança, machado e porrete. Apóstolo Bartolomeu. Existem poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael. A tradição conta que ele teria sido morto por esfolamento por ordem do governador da cidade de Albanópolis, o qual não aceitava a pregação e a conversão dos nativos ao cristianismo, e o esfolamento é considerado o ápice de sua fé, sendo assim, o seu martírio vermelho. Apóstolo Judas Iscariotes. Completando os doze, Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Sua morte veio após o seu arrependimento e remorso, na qual ele procurou os sacerdotes para devolver o dinheiro, e ouviu deles de que ele era responsável pelo que havia feito. Dominado pela culpa, jogou o dinheiro dentro do templo e saiu para se enforcar. Amém. Deu para dar um panorama? Foi rápido, pastor. Deu para entender? Você quer entender como é que os apóstolos morreram? Olha esse livro aqui que está na minha mão. Esse livro aqui se chama Livro dos Mártires. Conta a história dos martírios da igreja, desde o tempo dos apóstolos até a Idade Média. Esse livro aqui de capa vermelha, publicado pela CPAD, é um livro muito difícil de ler. Eu mesmo nunca consegui passar da metade da leitura desse livro. Por mais que eu me considere uma pessoa de mente forte, os relatos de assassinato dos cristãos são tão detalhados, e foram tantas formas cruéis de matar os cristãos, diabólicas, até a Idade Média, que literalmente esse livro pinga sangue. É muito difícil, é agoniante ler esse livro. Mas é o registro de todos os martírios até a Idade Média, incluindo os apóstolos. Você viu rapidamente no vídeo? Quer se interar? Adquira e leia o Livro dos Mártires. Foi escrito por Joe Knox, o inglês, lá na Idade Média. Está bom? Está aqui a referência. Muito bem, avança para mim, pastor. A Bíblia dos Apóstolos... Pula aí, pastor. Eu falei que os apóstolos gritaram nos telhados até a sua moto. Alguns dos apóstolos foram assassinados fazendo a obra do evangelismo. Amém? Compreende? Viu que um deles... Alguns foram para a cruz, como Pedro, como Tomé. Alguns foram mortos à espada. Ali não falou ainda do apóstolo Paulo. Alguns foram apedrejados. Alguns foram trucidados vivos. Um deles ali, Natanael, que é Bartolomeu, foi esfolado, foi tirado a pele do corpo dele vivo. Assim, ele morreu. E sempre confrontado com os ímpios, com os incrédulos. Com a idolatria daquela época. Amém? Eles não pararam de dar testemunho até a sua morte. Todos eles. Por isso Jesus advertiu. Para eles não temerem os que matam o corpo, só temer a Deus. Porque certamente iriam passar pela prova do martírio. O único que não foi assassinado foi João. João, segundo os relatos da época, ele foi livrado miraculosamente. Foi jogado dentro de um caldeirão fervente de óleo e saiu ileso. Milagre. Mas se você ler na sua Bíblia os Evangelhos, quando Jesus aparece na praia, é dito que João não iria morrer de maneira comum. Jesus diz para Pedro que ele ia morrer. Ia ser preso e morrer. Aí Pedro pergunta assim, e este, apontando para João? Ele quer saber do outro. Ele já sabe que a situação dele vai terminar ruim para ele. E esse aqui do lado, quer saber, vai também ficar ruim para ele? Jesus diz assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Jesus dá uma resposta, irmão. Se fosse verdade, se Jesus ou Deus quisesse, João estava vivo até hoje. E teria dois mil anos de idade. Se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa? Significando essa invasiva de Jesus, que ele não seria martirizado, como foram todos os onze. Amém? Compreenderam? A palavra nos exorta da testemunho ao preço, se for necessário, da própria vida. Olha o que diz Lucas 21, 14, até o verso 19. Vamos ler juntos, irmãos? Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que houve de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quando se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. E matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo na vossa cabeça. E na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma, sua própria salvação. Parece uma contradição, olha pra cá. Jesus está dizendo aqui, matarão alguns dentre vocês. Alguns de vocês vão ser assassinados. Estão advertidos? Mas nenhum fio de cabelo se perderá. Como é isso? Eu pensava nessa expressão, nenhum fio de cabelo se perderá da sua cabeça. Que Deus daria o quê? Escape. Escape da morte. Escape do assassinato. Mas é isso não, irmãos. O Senhor está garantindo. Ainda que vocês sejam assassinados. Ainda que morram. Nenhum fio de cabelo na vossa cabeça deixará de estar em conta diante de Deus. Sabe o que me mostrou essa palavra? Eternidade. Me mostrou ressurreição. Amém? Porque alguns deles perderam literalmente a cabeça. Com seus fios de cabelo. Alguns deles foram queimados. Alguns deles foram esfolados, como Bartolomeu. Perderam seus fios de cabelo. Jesus não está sendo contraditório. Ele está indo além. Tenho certeza. Vocês vão continuar inteiros para sempre. Vocês vão morrer. Vão ressuscitar. E vão continuar com a sua cabeça e os fios de cabelo nela. Quantos entenderam? Mas Jesus não enganou. Vocês vão dar testemunho. E eu vou dar boca a vocês para dar testemunho. Eu vou dar palavras a vocês para dar testemunho. Amém, Paulo Santo? Essa é a essência da propagação do Evangelho. Mesmo diante do perigo da morte. Amém? Avança para mim. Vamos lá. Lucas 12, verso 3. Igreja. Vamos lá? Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissesse aos ouvidos no interior da casa será o que, igreja? Será proclamado dos telhados. Ele irá do telhado. Ouviu aqui ao pé do ouvido? Foram ministrados aqui em um ambiente fechado? Foram. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Proclamar onde? Aqui dentro da casa? Do interior da casa? Foram, irmãos. Se existe uma característica da igreja que nós precisamos imitar, a igreja original, é colocar em prática isso aí. Aprendemos muito dentro da casa. Aprendemos muito ao pé do ouvido. Mas o que aprendemos ao pé do ouvido tem que sair para fora. Tem que alcançar lá fora. Amém? Tem que ser gritado, publicado. Falei para a igreja. De todas as maneiras e de todos os modos. Com todos os recursos. E nós vamos ser desafiados a fazer isso esse ano, irmãos. Cada vez mais. Investir tempo. Investir recurso. Investir a própria vida. Para que a palavra saia de dentro de casa. Quanto pode dizer amém? Vamos tirar a palavra de dentro de casa. Estamos há 14 anos aqui nesse lugar. Começamos nesse sobrado. Passamos por outro prédio. Voltamos para esse sobrado. 14 anos ouvindo a palavra no pé do ouvido. Precisamos agora colocar a palavra para fora. Amém? A palavra tem que ir para fora. Para público. Publicamente. Apocalipse 2.10, igreja. Vamos lá? Lê comigo. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para avançar em prisão alguns dentre vós. Para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E dar-te-lhe a coroa da vida. Os martírios da igreja primitiva eram diários. Todo dia. Todo dia. E eles eram desafiados. Imagina, irmãos. Olha a diferença da nossa vida. Nós não temos aqui perigo de morte. Nenhum de nós aqui, se começar a pregar o evangelho, lá fora, vai correr perigo de vida. Vimos num país de liberdade religiosa. Pode ser que haja opositores que, né, menemem a cabeça. Pode ter opositor falando mal. Mas não vão nos matar por causa disso. Nossa realidade é completamente diferente. Pelo menos por enquanto. Até se manifestar o anticristo, temos toda a liberdade. O apóstolo Paulo também sabia o preço do sofrimento para testemunhar. Testemunhar pode nos acarretar. Perigo? Pode. No tempo de Paulo, isso é uma realidade. Atos 20, 19. Leia comigo. Já estamos caminhando para o final. A mensagem não é longa. Vamos lá? Servindo ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente. Tinha comigo aqui, ó, publicamente. Diga aí, por favor. Publicamente. Onde Paulo ministrava? O que é publicamente? Fora. Fora. Fora das sinagogas. Fora das casas dos irmãos. Em público. Amém? Detalhe que, às vezes, lendo o rato, passa desapercebido. E também nas casas, ó, aqui, ó. E também de casa em casa. Verso 21, igreja. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Se não que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera o quê? Cadeias e tribulações. Tudo que o crente moderno quer, não quer passar por tribulação. Foge da tribulação. Acho que a vida cristã é sem tribulação. Quem quiser fazer a obra do Senhor, sofrerá perseguição. Quem quiser viver piamente o Evangelho, sofrerá perseguição. Verso 24, igreja. Vamos lá? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. O apóstolo Paulo pregava o reino. Não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto. No dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Todo o propósito de Deus. Paulo entendia o seguinte. Eu fiz a obra. Eu expus o Evangelho. Eu ensinei o propósito de Deus. O sangue de você não vai ser mais cobrado das minhas mãos. Se sentia responsável em publicar tudo publicamente. Amém, bom santo? Evangelho não pode ficar só dentro da carne. Tem que ir para fora. Tem que ir para o público. Avança para mim, por favor. Avança aí para mim. Você não amém, não? O santo mártir, o apóstolo Paulo, guerreiro da fé, entregou a vida por Jesus, como todos os apóstolos. Ele nos ensinou, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, essas palavras. Eu gostaria que você citasse essas palavras junto comigo. Está bem grandão. Ele diz, ah, pastor, sabemos tudo isso. O problema não é saber, querido. É reagir. O problema é ter uma atitude. Evangelho causa. Lembra que eu falei sobre o Evangelho causar? E tem que ter reação. E corre-se perigo. Amém? E quanto mais próximo do tempo do anticristo, maior perigo terá. Mas nós temos que praticar essa realidade. Eles deram a vida para que nós tivéssemos o Evangelho. Só temos o Evangelho hoje porque pessoas deram a vida. E nós estamos meio paradões, né? Então vamos lá. Romanos 1, 16. Vem por favor comigo. Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém? Avança aí o último aí, varão. Agora diga comigo aqui em voz alta. Sem exposição, sem risco. Sem testemunho, sem salvação. Entenderam? Entendeu? Todo mundo entendeu? Sem exposição, ou seja, se ninguém se predispor a pregar o Evangelho, não há risco. Zona de conforto. Todo mundo bonitinho dentro da igreja. Mas também não há testemunho e, por consequência, não há o quê? Salvação. Precisamos reagir a isso aqui. Temos que nos expor. Temos que correr risco. Temos que testemunhar para que haja salvação. Amém? Então, vamos sair de dentro da casa, das quatro paredes. A proposta vai ser essa. E você não pensa que vai mudar. Porque eu vou esquecer. Vou mudar de foco. A proposta para a igreja é esta. Amém? E nós vamos fazer a vontade de Deus. Se não era um foco muito claro para nós, vai ficar mais claro possível. Amém? Glória a Deus. Porque nós precisamos sair dessas quatro paredes. Aquilo que temos é muito precioso. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Fica de pé. Vamos pedir a Deus graça. Glória a Deus. Santo Deus, nós te louvamos por essa noite da tua presença. Mais uma vez nos reunimos para te celebrar. O Deus da nossa vida. O Deus da nossa salvação. Tu és bendito eternamente. E nós te amamos, te adoramos, te bendizemos. Pelo muito que o Senhor tem feito a nosso favor. Somos os agraciados. Agraciados, Senhor. Com tantas bênçãos. Que seriam incontáveis, Senhor. Gastaríamos tempo narrando e testemunhando. Tudo o que o Senhor tem feito individualmente por cada membro desta pequena congregação. Senhor, eu clamo agora em nome de Jesus. Que nós também possamos retribuir com a nossa vida, Senhor. Todo o teu investimento em nós. Toda a tua guarda, tua proteção. Toda a nutrição de amor. Tudo o que o Senhor depositou. O grande depósito das nossas almas. A palavra do Evangelho. A fé genuína. Senhor, tudo isso está conosco. E nós precisamos tocar outros com a mesma graça que nos foi dada. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos avançar e publicar e gritar dos telhados a tua palavra. Para que muitos ouçam. Para que muitos possam ser também abençoados e agraciados. Nos ajuda, Senhor. Ajuda esta casa. Ajuda esta igreja. Que o nosso coração vá se imbuindo da missão. Que o nosso coração, Senhor, toma a missão como prioridade. Senhor, ajuda-nos a focar, Senhor. Ajuda-nos a focar. Para que a palavra se expanda. Para que a palavra seja propagada. Para que ela alcance muitas vidas. Ajuda-nos a vencer. Ser vitoriosos como igreja. Cumprindo o nosso papel. E se preciso for, dar a nossa vida por isso. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Dá-nos vitória. Em nome do Senhor Jesus. É no nome dele, Senhor, que nós estamos clamando. Modifica todo o cenário, Senhor. Modifica, Senhor. Para que possamos ser vitoriosos e vermos os frutos. Em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder. Que a tua graça, Senhor Deus, nos conduza. Que o teu amor nos envolva. E transborde de nós. Que ele não só seja depositado em nós. Mas que de nós flua o teu amor. Para alcançar aqueles que necessitam. Leva o teu povo guardado por ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, Ponsanto. Vamos na paz de Cristo. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.